Quando chega o final do ano, as pessoas ficam mais receptivas. Essa é uma boa época para relembrarmos nosso ano que passou e fazermos um balanço sobre os caminhos já percorridos, renovando nossas energias para um novo ano que virá. Um novo ciclo faz nascer novas expectativas dentro de nós. Eu desejo que em 2013 você tenha muita saúde e Deus no coração e que nunca falte motivação para você superar os grandes desafios da vida. Um feliz ano novo! Legenda Adriana Zanotto